Eu tentei me relacionar, mas eu não me dou bem com isso Sentimenta que não rola, é só pente sem compromisso Mas se tu quiser me dar, é só manter o sigilo Mas se tu quiser me dar, mulher, tu mantém o sigilo Festa, festa, festa clandestina Não pode telefone, porque elas tão mamando e tão gravando no iPhone No toque dos fluxos do SP, quem tá barulhando é o local ZN Tem que respeitar, vagabundo Tá na net, fazer beat a culpa Festa, 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 festa clandestina Não pode telefone, passo, passo Vai caralho, isso que é foda, quer tirar foto comigo Vou postar no Instagram, mas só nos melhores amigos Vai caralho, isso que é foda, quer tirar foto comigo Vou postar no Instagram, mas só nos melhores da mim Passou, passou, tá na net, fazer beat a culpa Festa, festa clandestina Não pode ter telefone, passa, 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 passa Só pra que ela é coisa de artista Pesta-se celular, não pode gravar, se ela vai dar vida Pesta-se celular, não pode gravar, se ela vai dar vida Mas se tu quiser me dar, é só manter o sigilo Mas se tu quiser me dar, mulher, tu manter o sigilo Ai caralho, isso que é foda, quer tirar foto comigo Vou postar no Instagram, mas só nos melhores amigos Voi, vou postar no Instagram, mas só nos melhores amigos Voi, vou postar no Instagram, mas só nos melhores amigos Ai, no toque dos fluxos da SP, quem tá barulhando é o Lucão Zéeni Tem que respeitar, vagabundo Amém.